João, outra coisa que chamou bastante atenção nas redes sociais recentemente Eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto Foi um assunto que repercutiu bastante em questão da música Samara Eu gostaria que você falasse um pouco da sua relação com Marquinhos da banda Cintura de Mola E se a música Samara foi uma música assim que lhe trouxe bastante renda Ou foi uma música que em si você não ganhou nada ou você ficou milionário em si Fala um pouco aí pra gente Então, eu até me envolvi em uma polêmica aí né Você até postou no seu canal e eu acompanhei Essa música é o seguinte Eu nunca recebi direito digital É importante deixar claro, digital Nunca recebi nada, nem um centavo dela Eu recebi direito autorais Direito autorais que pagam associação Não tem nada a ver com direitos digitais Tava na gravadora na época A gravadora fala também que não ganhou nada com essa música Eu também não ganhei Não sei pra onde o que aconteceu A gravadora jura de pé junto, não sabe o que foi feito E eu prefiro também nem... Já passou E a respeito dessa polêmica que eu fui... Na verdade eu me coloquei nela É o seguinte, Anderson A gente... Agora nessa questão da pandemia Após dificuldade, a gente ainda tem funcionário A gente paga, a gente não demitiu todos A gente tem uma equipe ainda Que depende, eu tenho músico aqui Que tem filho especial Eu tenho músico aqui Que se a gente não arcar um salário Eles vão passar nessa cidade A gente achou o seguinte Cara, vamos dar uma organizada agora Vamos ver quem gravou Vamos oferecer um preço baixo Pra essas bandas Pra gente dar liberação Pra a gente conseguir pagar os nossos custos Que era música e tal Pra nossa surpresa, Anderson Que foi uma coisa que... Que foi uma surpresa grande Só dois artistas Que regularizaram Que foi Alemão do Forró lá do Espírito Santo E Gleis Gavião lá de Dulceaga Eles pagaram a liberação Direitinho Que foram os dois únicos Agora aqueles que mais ganharam dinheiro com a música Que mais falaram que a música era deles Zero Não quiseram De acordo com o falado Nós fizemos Essa questão da polêmica aí Eu conversei com o menino do escritório O André O André sabia Eu conversei aqui no dia anterior Falei, André A gente não quer confusão, cara E não quer dar strike no canal de ninguém A gente só quer que tire a nossa música Ou apaga a liberação Os caras 10 anos trabalhando na música 10 anos é muita coisa, né? Você trabalha na música 10 anos Mas falaram Não, então vamos tirar então Tranquilo Aí ele me ligou O Marquinhos me ligou Isso a noite Depois que eu tinha conversado com o André Super educado Falei assim João, não Eu sou grato, cara Sou seu fã E nós vamos tirar assim Eu sou muito grato Você me ajudou muito com essa música Essa música que somou muito na minha carreira Vou tirar Não quero problema E vou tirar a música do ar Fica tranquilo E tamo junto E beleza Foi resolvido Nós conversamos Isso no sábado, cara Tudo acertado Beleza No domingo, cara Eu cheguei aqui em casa Tinha um áudio dele de 4 minutos E nesse áudio eu falava que não Que tava no escritório grande Que poderia me ajudar Que não ia tirar a música E aquilo Que ele fez foi me ajudar Que o sucesso dele Ele que fez o sucesso da música E eu Com a cabeça quente Que eu me arrependo Só de ter mandado aquele áudio Agora assim As decisões que eu tomei De correr atrás do que é meu Eu nunca me arrependo É isso Porque assim Dez anos, cara Você levanta pancada E quando você precisa Dos caras pra organizar A situação Os caras estão pulados pra fora Aí isso eu não me arrependo Só que o áudio assim Se fosse hoje Eu não mandaria aquele áudio Eu teria Sei lá Dormido Desfiado a cabeça E ligaria pra ele no outro dia Só que eu fiquei muito bravo Porque a gente já tinha resolvido A situação Era só tirar Mandei aquele áudio Aquele áudio viralizou, cara Inclusive chegou até você Outras pessoas postaram As minhas acusam Têm de ter eu vazado o áudio Jamais eu faria isso Se eu fosse vazado Eu ia vazar o dedo Não eu Eu não ia vazar Meu próprio áudio Não sei de onde sair Ele fala também Que não saiu de lá E foi a situação assim, cara É que pra mim Tá tudo resolvido Não tem nada contra ele Eu tava buscando um direito Que é meu A música é minha Nunca recebi um centavo dele De dez anos Que eu trabalho a música Em dia das outras bandas Que a gente tirou o vídeo Nunca recebi um centavo Eles nunca nem me procuraram Pra pedir liberação Pra conversar comigo Nunca trocaram ideia Primeira vez que eu falei com ele Foi nessa situação aí Que eu estourei Nunca tinha falado com ele E os outros Pelo menos tiraram a música Não me deram o trabalho Foi lá, tirou Outros que recusaram a tirar A gente também tirou Que a gente já Já tinha tomado essa decisão A gente junta com a nossa equipe Tomamos a decisão Que não Pagar a liberação A gente vai tirar Sim Até porque Como eu te falei A gente precisava Dessa liberação Precisava dar a vela Da liberação Pra acertar com o funcionário Que a gente ainda tem funcionário Eu não mandei ninguém embora ainda Na verdade saiu aqui Só as dançarinas Que saiu antes Saiu até pela situação Que a gente ia com elas Pro palco E as pessoas Estavam criticando A respeito de aglomeração E mais os músicos A técnica E aí está todo mundo contratado A gente fez um acordo Todos recebem ainda E graças a Deus A gente está conseguindo Pagar esse pessoal Com isso, cara Com o que entra Digital Com o que entra De meu direito autorais O que entra aqui, cara Na empresa A gente paga Divino com os meninos Não fica só pra mim Então essa é a tua situação Lá com o Marquinhos Não tem nada contra ele Eu desejo todo sucesso No mundo pra ele Agora sim Eu fui buscar direito Do que é meu E aqui Eles não tem liberação Minha Pra tocar a música Nunca teve A minha antiga gravadora Também jura De pé junto Que não tem Que eles apresentem Uma liberação Que não tem O desafio de eles apresentarem Se apresentar Aí sim Eu vou pra cima Da minha editora Por que eles liberaram Porque não tem liberação Eles têm mostrado Uma capa de um CD Aí no seu canal Até me tirou de mentiroso Eu fiquei muito triste Com aquilo Eu falei Caramba É complicado E bicho Mas Você pode botar o nome De um CD De qualquer compositor E você não tem a liberação Em São Paulo Chega Isso aí As gravadoras fazem na Tora Quem é de São Paulo Ou quem não é A gente já sabe que é assim Mas eu não tenho nada mais contra ele Um desejo de sucesso Para ele Que Deus abençoe a vida dele Tomara que eu não perca a cabeça novamente Não me envolvi em polêmica Não Em toda a minha carreira Eu nunca tinha me envolvido em polêmica Essa foi a primeira Que Deus me proteja Desse mal De perder a cabeça Assim Que é muito raro Muita gente fica assustada Não é Sei lá Não é meu jeito De ser assim Eu sou muito tranquilo Eu sou Até porque eu perdi 10 anos Né cara Se eu fosse um cara Bravo Igual eu Foi demonstrado naquele áudio ali Eu teria Sei lá Eu teria estourado antes Mas você vai levando pancada 10 anos levando pancada Levando pancada Pancada E quando você vê que as pessoas Não tem reconhecimento disso Não tem uma certa gratidão Chega ao ponto que eu estourei Estourei com erro Poderia ter estourado com qualquer outro É isso que eu digo assim Tem que pensar Respirar Cara Porque é bem complicado Mexer com a música Eu não tenho filhos Mas a Samara Como tem várias Que eu faço minhas músicas A Samara É como se fosse Meu filho preferido A Samara Por incrível que pareça O estouro dela Que foi Foi a música que mesmo Trouxe renda Em questão digital O autoral dela É até legal Porque todas as bandas Eu tocava Recebi direitinho Eu sou cadastrado na Abramo Sempre recebi direitinho O autoral é o melhor Mas assim Em questão digital Cara Tem música que Por exemplo A Menina Pavrou A gente lançou 3 anos depois É muito legal Sempre recebi digital Dá pra pagar as continhas Dá Não é muito dinheiro Dá pra enriquecer ninguém Mas dá pra pagar as contas A Samara eu nunca recebi Cara Eu não sei o que foi Foi a música que mais tocou Que mudou a minha vida Mas foi uma música Mas foi uma música que me trouxe Alguns problemas Igual isso aí Dessa polêmica Me trouxe alguns problemas Porque tudo na sua vida Ela vem Mas traz Vem o pós Mas vem o contra Também Mas eu Sete só gratidão Não cara Porque assim Foi a música que mudou Nossa vida Assim por completo Eu não sei o que mudou a minha vida